Você pôde até caprichar menos um beijo Devia ter pegado o herde na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Vai, eu sei lá, vai Você pôde até... Você pôde até...